Música O que importa pra mim hoje é isso, é o convívio dela, é vê-la feliz. Porque eu já busquei outras entidades que foram escolas normais e o resultado no começo é bom, mas em algum momento por algum motivo ela não consegue seguir adiante. E aqui na instituição, no CCV, ela encontrou isso, ela encontrou essa igualdade que faltava pra ela. O desenho dela é igual, dos amigos, não é feio, né, como era comentado nas outras escolas, porque criança tem essa sinceridade, né. E ela não tem isso aqui, aqui ela encontrou o lugar dela. Música Muito gratificante pra gente que vem ver eles rindo, brincando com eles. É maravilhoso, e emocionante demais. Eu te amo, eu te adoro. Eu te amo! Que Deus te dê Valeu pelo lugar e minha atenção Me amar Valeu do fundo do meu coração Pra você o seu maior presente fui eu Então saiba que pra mim nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe, eu te amo demais Feliz Natal! 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 Feliz Natal!